T2TI-RP 2.0 Lazarus NFESB01 Seja bem-vindo, meu nome é Albert Edson, eu quem vai ministrar esse treinamento aqui pra você. Esse treinamento faz parte do projeto T2TI-RP versão 2.0 e está disponível no site t2ti.com. O objetivo aqui é explicar a implementação dos itens do Sprint Backlog 01 do módulo NFE. Esse módulo aí, os requisitos dele foram divididos em dois. Então nós vamos ter dois DVDs abordando os requisitos da nota fiscal eletrônica, tá? Esse é o primeiro DVD. Aqui você já vai conseguir emitir o NFE, já vai conseguir imprimir o DANF, tá? Mas tem alguns outros requisitos que serão explicados no segundo DVD, tá bom? Então o objetivo desse aqui é explicar os itens do primeiro Sprint Backlog.